Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais um vídeo sensacional e hoje eu vou falar pra você top 5 ferramentas indispensáveis pra você vender muito no mercado livre e vou te adiantar, fica comigo até o final que a última ferramenta é a mais top de todas, beleza? E você que tá chegando agora no canal clica aqui no se inscrever, clica aqui no sininho porque sempre, pelo menos um vídeo por semana você vai receber e vai te ajudar a vender muito no mercado livre, beleza? Agora, bora pro vídeo, que o vídeo hoje tá top! A ferramenta número 1 que eu vou falar pra vocês hoje é uma ferramenta muito importante pra você tratar as suas fotos no mercado livre principalmente a primeira foto que precisa ter o fundo branco é obrigatório que você tenha um fundo branco na sua primeira foto no mercado livre você pode até colocar um detalhezinho ou outro mas eu não recomendo eu recomendo que ela seja completamente branca e essa ferramenta, ela faz exatamente isso você arrasta pra cá uma foto e ela remove o fundo ela chama remove.bg então, eu vou mostrar a tela pra vocês aqui olha como é que é simples de utilizar essa é a cara do site você só arrasta a sua foto pra cá e ela é simplesinha você já consegue clicar aqui e fazer o download da sua imagem quer ver? eu vou clicar aqui e vamos esperar o download acontecer beleza, agora vamos abrir a imagem e pronto essa imagem você consegue carregar no mercado livre como a imagem principal como a sua primeira imagem beleza? bom, legal então a segunda ferramenta de hoje, pessoal também é fundamental pra você que não gosta de usar o remove.bg mas ela é muito boa tão boa quanto ela chama Photo Room eu vou mostrar aqui pra vocês também ela como que utiliza então, você consegue colocar aqui ambas as ferramentas são grátis, tá? você pode baixar aqui carregar aqui usar no próprio navegador Photo Room tem até aplicativo aqui você pode usar como você achar melhor então, basta você carregar a foto aqui depois deixa ela processar você clica aqui pra baixar e pronto a sua foto tá pronta aqui pra você colocar na sua capa do seu produto mas lembra é muito importante que você trate todas as fotos se você tem dificuldade em o que fazer com as suas fotos eu vou deixar um vídeo no futuro mas se essa é a sua necessidade comenta aqui que eu já vou lançar esse vídeo antes se for a sua necessidade de mais gente eu vou lançar esse vídeo antes porque existe uma regra que você precisa seguir pra ter qualidade nas suas fotos entre os anúncios top 5 estrelas que eu chamo de top 5 estrelas uma das estrelas é ter boas fotos fotos de qualidade existe uma regra que você precisa seguir pra que o algoritmo do Mercado Livre te posicione melhor se você quer saber como é que funciona essa regra coloca aqui embaixo que eu vou lançar um vídeo pra você beleza? bom vamos lá então pra terceira ferramenta que é indispensável pra você conseguir vender no Mercado Livre e a nossa top terceira ferramenta de hoje ela se chama Ubersuggest ela é um planejador de palavras e palavras relacionadas tem a versão paga mas também tem a versão gratuita e eu acho que já te atende nesse começo não se preocupe eu vou te passar o site aqui vou deixar o site até na descrição ela se chama neilpatel.com.br br.ubersuggest parece complicado mas não é não vamos lá que eu vou mostrar agora uma vez que você entra no site a gente está no site aqui agora você vai colocar a palavra-chave aqui vou escrever aqui por exemplo criado mudo eu vou clicar aqui no enviar vamos deixar ele processar e ele já vai listar aqui as palavras-chave para mim essa palavra por exemplo ela tem um volume de busca de 368 mil palavras buscadas no Google ele vai dar essa informação para mim a quantidade de buscas aqui que está crescendo e aqui embaixo ele vai me dar aqui ideias de palavra-chave o que as pessoas mais buscam lá então a gente pode ver aqui criado mudo branco criado mudo retrô cabeceira com criado mudo suspenso espelhado preto ou seja todas essas palavras aqui elas são buscadas ou seja todas elas precisam estar contidas no título do seu anúncio que vai ajudar demais a ranquear muitas pessoas buscam não buscam somente criado mudo as pessoas buscam criado mudo mais alguma coisa mais uma quebra de objeção vai fazer a pessoa escolher o seu anúncio se você tem dificuldade em como criar o título de anúncio tem um outro vídeo eu vou deixar aqui para você que vai te ajudar demais beleza seguindo aqui com o nosso ubersuggest tem muita informação interessantíssima para você aqui ideias de conteúdo ideias de palavra-chave que você pode colocar aqui clicar você pode ver a quantidade de busca das palavras-chave e tudo mais aqui tudo isso gratuito para você ranquear melhor os seus anúncios e buscar a tão sonhada primeira página e vender muito no mercado livre beleza seguindo então aqui a gente tem uma outra ferramenta tão boa quanto o ubersuggest que chama answer the public essa ferramenta é similar ao ubersuggest mas ela vai te dar outras ideias de palavra-chave lembra assim todos os seus concorrentes usam várias ferramentas se você fizer uma pesquisa melhor você pode achar uma palavra-chave que ninguém está usando e aí vamos dizer que nesse Brasilzão aí mil pessoas procuram um produto por determinada palavra-chave e acharão o seu anúncio e você tem aí de bandeja mil vendas para você pode parecer um número muito grande mas imagina que seja 100 já são bastante vendas certo? então vamos lá eu vou mostrar como é que ela funciona você que chegou no meio do vídeo você que foi indicado por alguém aí aproveitando deixa o seu like clica no se inscrever e clica no sininho para receber todas as notificações e se você quer algum conteúdo específico coloca no comentário aí que eu tenho o prazer enorme em gravar um vídeo e te explicando tudo beleza? então pessoal a ferramenta Answer the Public é essa aqui eu vou deixar o link na descrição também e é muito simples de usar você pode fazer buscas limitadas de maneira gratuita se você precisar de muito você precisa pagar mas vamos seguir com o gratuito mesmo então eu vou escrever aqui criado mudo eu vou dar uma rolada de página para baixo aqui só para a gente mudar isso aqui ele vem por padrão Reino Unido a gente vai colocar aqui o Brasil vamos lá para cima e vamos colocar aqui em português e a gente clica aqui no laranjinha Search e vamos esperar vamos clicar aqui vamos ver o que ele achou ele está buscando buscando as informações achou então olha só ele acha que as pessoas buscam por por que, o que, quando, como ele dá todas essas opções aqui essa visualização também pode ser feita em forma de tabela então como muita gente procura no Google como fazer criado mudo ou com a preposição é cabeceira é criado mudo o que é, onde a gente vai achar aqui alguma palavra nem sempre a gente vai ter a resposta na ponta da língua mas a gente tem que continuar pesquisando o que, por que, qual, quando, quem, são nós vamos continuar aqui achou 40 preposições vamos clicar aqui nos dados olha só aqui começa a ficar interessante como chamar criado mudo tem aí um pessoal que não gosta muito de usar a palavra criado mudo mas olha só olha como a preposição com criado mudo com espelho com gaveta com rodinha com chave eu tenho certeza que muita gente não coloca criado mudo com chave vamos fazer um teste vamos entrar aqui no mercado livre vamos já sair dessa conta aqui criado mudo com chave vamos ver se ele mostra pouca gente vamos ver olha só criado mudo com chave estão vendo então o pessoal já está usando com chave cabeceira vidro como fazer chamar para quarto para sala de casal para sala para quarto pequeno infantil olha só quanta coisa importante que você deve colocar no seu nome são todas as palavras importantíssimas que você vai precisar colocar no seu anúncio para arrancar arrancar melhor beleza que a minha sugestão entra aqui copia essas palavras e guarda aí no excel no word alguma coisa que você vai usar daqui a pouco beleza é isso aí então pessoal chegamos na nossa top 4 ferramenta de hoje e essa eu acho que vai surtar a sua cabeça porque ela realmente é uma sacada muito boa você já deve ter ouvido falar do link tree se não ouviu falar eu vou deixar esse vídeo aqui ó porque eu explico tintim por tintim como ele funciona ele é gratuito tem a versão paga mas a versão gratuita atende muito bem e eu uso ela até hoje pessoal é até hoje o que significa o link tree o link tree nada mais é do que um link que abre uma página da internet com um lugar para você colocar vários links e aí é sacada você já deve ter até imaginado qual vai ser a sacada de hoje mas olha só sempre que você fizer uma venda pessoal a nossa maior preocupação é receber uma reclamação porque isso leva o nosso ranqueamento lá para baixo a gente tenta ao máximo não receber reclamação e muita gente manda um papelzinho por favor não abra reclamação me chama aqui no whatsapp que a gente resolve o seu problema mas será que isso aí é só o suficiente ou seja será que todo mundo que não quer abrir uma reclamação que está satisfeito vai só amassar esse papelzinho e jogar fora aí que é a sacada o que você vai fazer você vai imprimir um QR code do seu link tree ou só colocar lá o próprio site para a pessoa digitar e você vai falar assim olha esse aqui é nosso suporte técnico se você precisar de alguma coisa você pode chamar a gente aqui nosso link tree tem falar com o vendedor falar com o suporte técnico abrir reclamação direto com o vendedor você pode colocar lá um catálogo para a pessoa conhecer mais produtos e você pode inclusive junto com o QR code colocar um texto lá e falar olha você pode conhecer mais produtos você a gente tem vários produtos de qualidade trabalhamos também com a linha tal 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 convido você a conhecer nossos produtos só pelo nosso link tree aqui e aí a hora que a pessoa abre o link tree ela vai ter uma porção de opções para falar com você inclusive ter seu catálogo e sua loja virtual ou seu instagram suas redes sociais mas qual que é a ideia pessoal eu tenho certeza que toda vez que você faz uma venda no mercado livre você fica feliz por outro lado você fica um pouquinho triste porque você está pagando uma bela taxa para o mercado livre e se você não precisar pagar essa taxa para as pessoas que comprariam de você pelo mercado livre de novo ou seja elas podem sim comprar de você por fora do mercado livre e você não paga mais a taxa beleza essa dica valeu ouro fala a verdade valeu ouro ou não valeu coloca aí valeu ouro fala aí valeu ou não valeu e agora você vai surtar essa ferramenta merece o seu like aqui se você não clicou no like ela merece o seu like ainda beleza eu já falei dela muitas vezes mas vale a pena falar de novo mercado livre pro eu sei que você pode estar chegando nesse vídeo agora você não conhece o mercado livre pro eu tenho um vídeo aqui onde eu explico ela inteirinha de cabo a rabo o mercado livre pro vai abrir sua cabeça para vender no mercado livre tem muita gente cobrando caro dessa ferramenta aí e ela é gratuita para você que é um vendedor do mercado livre você que é iniciante e você que já é um vendedor experiente ela vai te ajudar demais também você vai conseguir ver todos os dados dos seus concorrentes quem está ranqueando na primeira página a quantidade de anúncios da primeira página e a última atualização que a gente fez se você entrar nas tendências você consegue ver todas as categorias que estão muito médio e com baixa concorrência está sensacional você que quer achar produtos lucrativos você tem que começar procurando lá pelas tendências eu também tenho um vídeo que ensina a procurar pelas tendências vou deixar o link aqui e vai te ajudar muito pessoal top 5 ferramentas eu espero que vocês tenham gostado quem tem alguma outra sugestão compartilha aí vamos ajudar o próximo coloca aqui embaixo a ferramenta que você usa e eu agradeço demais beleza? um prazer te ajudar hoje até a próxima valeu!